Música Bora pro jogo, bem matemático, o mesmo mapa de antes, hein? Exatamente, o Vigia Negligente, então nem vou falar do mapa É o célebre Vigia Negligente e a comunidade tá cheia de novidades essa semana E uma delas com certeza são esses mapas novos aí Você chegou a dar uma boa passeada pela liga, viu aí os mapas novos? Sim, joguei bastante os novos mapas Esse aqui particularmente foi um que eu não gostei muito, né? Mas aí é só por causa do meu estilo de jogo mesmo, ele não favorece o meu estilo de jogo Mas tiveram outros mapas lá que eu gostei pra caramba Eu espero que a gente veja ele durante o torneio Porque é bacana apresentar esses mapas pra comunidade É, e eu tô vendo que em inglês o nome do mapa é Derelict Watcher Nossa, cara, derelict Vou te falar que essa palavra aí Os caras tão cada vez arrumando palavras mais curiosas pra colocar no nome dos mapas, né? A gente teve um Tombed Valley Que foi uma palavra que foi de difícil tradução pra português Tem aí o Derelict Watcher e o Newkirk City virou Newkirk Precinct Vou falar uma coisa Eu cresci falando inglês, mas isso daí é pra explodir o cérebro de qualquer um, né, cara? É, sim, de fato Nossa, cara, eu acho que os caras tão de brincadeira Eles pegam aqueles... Você lembra aqueles sites que você clicava um botão e gerava um nome aleatório pro personagem de RPG? Sim Eu acho que eles tão usando isso Nossa, que nostalgia É, os caras tão usando esses sites aí pra criar o nome dos mapas Eu acho que é bem por aí Bem matemática, Supremo começa embaixo à esquerda jogando aí pelo time KLG Pela sua fase aqui no Arena Cup Melhor de 1, hein, galera Quem perde tá eliminado nesse começo de torneio E em cima à direita quem joga é ADJ É Protoss contra Terreno E aí, bem matemática, temos um favorito? Ah, não Simplesmente isso, não Não temos Tanto o Supremo quanto o ADJ são muito bons Eu, assim, já vi o ADJ jogar mais, né, do que o Supremo É, mas eu não uso isso como critério pra favoritismo, né Justo E já tá mandando, inclusive, aqui um exterminador pra base do Supremo aqui, o jogador ADJ É, tem um Fanaticus na porta aqui, só que eu não sei pra que o exterminador precisa de porta, né Vai negar uma expansão, né, colocou o exterminador ali na, bem na região onde seria construído o Nexus E vai sair um tormento agora pra poder lidar com esse exterminador Mas não sem antes ele atrasar a expansão e matar o trabalhador Nada feito, hein, nada feito, bem matemático O exterminador dá uma olhada ali, ele tem um abate apenas E a expansão natural acaba de ser posicionada pelo Supremo Um Fanaticus e um Tormento O jogador Protoss liquida a possibilidade aí desse exterminador encher o saco dele O exterminador dá uma voltinha, lembrando que na expansão O exterminador não tem mais aquela granada que ele tinha no Wings of Liberty Pra jogar aquela granadinha que dava um dano extra nas construções Então ele, por enquanto, vai ser mais uma unidade de reconhecimento do que qualquer outra coisa Aí também seria demais, né É, é, pois é, com recuperação de pontos de vida e o turbo de graça e o dano extra Seria bem interessante, eu não ia reclamar não, bem matemática Mas eu acho que seria um pouquinho apelão demais, sim Vem aí o exterminador pela linha de minérios do jogador Protoss Dá aquela passeada, viu, tudo que vem sendo produzido Os dois portais, a central de robótica produzindo E vamos ver se ele vai sair com vida, bem matemática Só um pau da rabiola, aqui cinco pontos de vida E é um herói, hein Sim, viu tudo, né Viu, inclusive, essa central de robótica aqui Que tá colocando um monte de vigia pra fora Até porque ele sabe que o ADJ vai querer dropar, provavelmente Só que, olha como que tá guloso o jogador ADJ, né Ele só tem um quartel com reator E ele já tá indo pro seu terceiro command center Sim, o ADJ já vai fazer uma terceira central de comando dentro de casa A expansão natural dele entra em atividade faz pouco tempo E essa construção dele, essa ordem aqui Ela, característicamente, vai usar pouco gás nesse início de jogo Então ele vai tranquilo aí pra ser terceiro Porque ele vai ter uma quantidade de unidades razoável pra se defender Legal que ele também vai ser bem, bem prevenido Ele não vai se entregar à sorte aqui, o ADJ Manda uma torre de mísseis na sua expansão natural Pra o caso de vir aquele senhor com a capinha do Harry Potter Aquele cara com facão gigantesco A mistura de Jason Voorhees com Harry Potter Que é o templário das trevas Então ele não vai ser pego com unidade misível Tentando esgueirar na base dele Ao mesmo tempo, claro A vigia do jogador Protoss vai ser negada nessa região aqui Se o jogador Protoss quiser ter detecção Ele vai ter que comprar essa detecção E vai ter que se matar realmente Pra poder ver o que o ADJ tem por enquanto Não vai ter que se matar A vigia vai ter que se matar O cara pode continuar vivo, o jogador Bem matemática Três quartéis e uma fábrica pro jogador terreno Eu tô pensando aqui Será que não seria mais útil Pro jogador Supremo escoltar Com uma alucinação de uma Fênix Ao invés de usar uma vigia Porque o ADJ já pegou Acho que duas vigias aqui com essa torre de missas Pois é Eu vou te dizer uma coisa Com qual torre de missas você tá se referindo A da frente mesmo? A da frente, exatamente É que é uma combinação meio letal A torre de missas mais os disparos dos soldados Não permite realmente a detecção do Supremo O custo-benefício geralmente é, claro É muito mais interessante pro jogador Protoss Fazer o reconhecimento do mapa utilizando a Fênix É claro que custar energia é muito melhor do que custar minério e gás Mas o jogador Protoss Mas o jogador Protoss Não vai ter problemas com essas vigias aqui Porque o que ele tá obtendo de informação é precioso E ele tentar fazer essas alucinações Pra isso ele vai precisar fazer sentinelas E isso custa mais gás ainda Dependendo do que ele estiver planejando Não é muito interessante Olha como ele tá gastando gás aqui na linha de minérios Melhor, aqui nessa retaguarda da base principal dele Tem arquivo templário Tem tempestade psionica saindo Carga pra fanáticos Aprimoramento de ataque Esse gás aí é precioso pro Supremo não perder o timing Gosto muito desse jogo, Pedro Saindo a carga dos fanáticos E com tempestade psionica Ele vai pra aquele jogo Que eu gosto pra caramba De fanáticos templários supremos E de repente uma transição pra Arcontes Eu gosto pra caramba disso Eu prefiro fazer isso aí do que fazer Colosso Matemática, tá contigo a câmera, cara Vou pedir só um segundinho pra ti Toca o barco aí Pode pilotar o Arena Cup por alguns instantes Eu me retorno em menos de um minuto Beleza, Pedro O jogador ADJ vem se aproximando aqui Ele ainda não tem as injeções de esteroides Ele só tem um de ataque E um de armadura Vai ficar pronta agora a injeção de esteroides Acabou de ficar pronta Tô chegando aqui com duas Ambu Naves Uma galera de soldado e demolidores Tá chegando inclusive com uma fábrica Eu não sei se eu gosto dessa estratégia Eu acho essa estratégia meio velha De usar essa fábrica aqui Pra escoltar Não tem muita coisa pra meter bala nessa fábrica Só tem aqui um tormento O arconte não vai lá pra baixo Acabou rolando um drop aqui embaixo Que se defendeu Bom, voltou Tô de volta, falando isso Voltei junto com o drop em matemática E vai levar um pilar e nem isso Um tormento aqui só pra fazer o cara voltar pra Ambu Naves Cedeu a tentação e vai conseguir fugir Mas é um jogador o ADJ E a terceira base, meu caro Que terceira base? Ah, sei lá Eu acho que tinha uma coisa aqui em cima dessa pilha de destroços ADJ explodindo tudo Bernardo Lopes Tomás Pra cima da base do jogador Protoss Usando o multitasking aí Vamos ver as APMs Olha aí, o ADJ encostadinho aí na faixa dos 300 de APM As ações por minuto dele saindo pela estratosfera Enquanto o jogador supremo tá um pouquinho mais baixo É que assim É difícil falar que 150 APM é baixo, né? Porque É muito mais alto que o nosso É, exatamente É uma bela de uma senhora APM aí Uma senhora ação por minuto Mas O ADJ dando goleada realmente E mostrando aí o seu multitasking sobre o seu oponente É, o jogador supremo ele colocou um canhão de fóton Em cada linha de minério de suas bases Isso tudo é medo de drop? Isso é pra negar drop? É, tô notando aqui Eu só faria isso se eu visse que o cara tava indo de voodoo Ou coisa do tipo Agora o jogador ADJ tá espalhando bem as suas tropas aqui É, com demolidores e soldados Tem alguns fantasmas saindo Vai precisar dos fantasmas Porque tem bastante templário supremo aqui Arcontes também Vai precisar daqueles pulsos eletromagnéticos Nossa, quanto fanáticos Só que o ADJ tá numa vantagem de aprimoramento Tá saindo 3 de ataque agora Só que esse exército tá bem forte, hein, Pedroca? Vem pra cima o jogador supremo Vem matemáticos, fanáticos Tancando danos, arcontes Moendo a galera lá atrás Não acertou ainda Pulse eletromagnético Tempestade entrou Bem matemática Derretendo Que nem manteiga o exército terrano Mas uma posição do jogador ADJ É muito boa A movimentação das unidades Excelente Passa na frente Os templários supremos Nem entendendo as ordens que recebem Ali os templários Enquanto sobra um arconte vivo Tem bastante ponto de escudo ainda Tem 150 Enquanto os fanáticos se reposicionam O jogador supremo Ele tá meio... Tá um pouquinho sobressaltado com a ação toda que tá acontecendo aqui Deu umas bugadas na movimentação dele aqui Mas consegue invadir a base do ADJ Não consegue segurar o progresso do exército protoss O engajamento inicial que foi fundamental na matemática Ganhou muito embalo a movimentação do supremo Já são 22 trabalhadores mortos Só não sei se ele consegue agora Invadir a base principal do ADJ Tem muito fantasma aqui Não seria legal pro jogador protoss Se meter nessa rampa Porque aí ia pedir pra ser afunilado E tomar um pulso eletromagnético Mas o ADJ Ele tem bastante comando orbital Ele pode jogar as mulhas E compensar A mineração Prejudicada O grande lance é que o supremo Deu uma equalizada O ADJ abriu muito antes A terceira dele Muito antes E o supremo foi bem atrasado Agora o supremo deu uma acertada Aqui nos ponteiros Mas vem pra cima pro combate Na matemática Vem pra cima do ADJ Não gosta dessa decisão De usar mina viúva nesse caso Porque os fanáticos com carga Vão colar nos soldados E mina viúva mata muito mais soldados Do que fanáticos Tá até espantando agora Esses arcontes Vai precisar voltar Eu acho que se estendeu demais O jogador supremo Olha inclusive Que a população do ADJ Tá maior do que a do supremo Se estendeu demais Nesse ataque É que o principal lance É o seguinte O ADJ conseguiu Ser bem conservador Na defesa dele Ele foi trocando o exército Ele precisava trocar O máximo que ele podia De unidade com o supremo Ele sabia da vantagem macro dele Se nós olharmos ali Na quantidade de trabalhadores Eles estão bem parelhos Mas lembrando que o ADJ Ainda tem três mulhas E por um bom tempo O ADJ esteve na frente Então ele tinha aí A capacidade de produzir Unidades suficientes Pra tocar pra longe Esse exército do supremo Que depende Dos templários supremos E uma coisa até curiosa O cara é o supremo Com os templários supremos Acabou de me ocorrer Pra sódia Pra sódia E vem pra cima Um jogador ADJ Opa faz meia volta Viu ali um pilar energético Tá controlando o mapa Sondinha Olha essa sondinha aqui Que foi Nossa Tomou um tiro de 12 Ali aquela sondinha Desaparece Em pleno ar Eu quero olhar aprimoramentos Matemática Três de ataque Pro jogador terrano Dois de armadura Um de ataque Para as vikings O ataque aéreo terrano Pro jogador protoss É carga É portal de dobra Tempestade opcionica É claro Três de ataque Dois de armadura Muito forte O exército protoss Protoss com três de ataque Dois de armadura É bem forte Em relação Ao jogador terrano Com os mesmos números É o jogador ADJ Parece que ele tá tentando Prevenir De repente Uma transição pra colosso Porque Simplesmente porque Ele tem viking E não tem nenhum colosso Nem unidade aérea Não vejo motivo Pra fazer esse tanto de viking Eu acho que ele tá Só mesmo querendo se prevenir Agora vai chegar Nossa Snipe no templo O jogador protoss Tenta engajar O jogador terrano Pulse eletromagnético Perfeito Vem pra cima O jogador protoss Tempestade Bem no meio da galera O jogador terrano Se reposiciona Mantém as unidades vivas Com as amuraves Os dois de aprimoramento De armadura Fazem valer Aqui nesse combate Mesmo com o jogador protoss Chegando forte As vikings Entram em combate Aqui Não tem ninguém Pra elas atirarem Mas tem um colosso Querendo Tá doido Pra entrar em combate Aqui pro jogador protoss A terceira base Bastante vulnerável Mas a sobrecarga De fótons É suficiente Pra expulsar O invasor terrano Mas bem matemática ADJ Já tá contente Com a troca E tem uma quarta base Ativa nesse meio tempo Que já é uma Fortaleza planetária Sim Já tá um tempo Aqui Essa base Ele transferiu Os VCS lá pra baixo Já tem bastante tempo E eu fiquei surpreso Pedroca Como que esses Morcegos infernais Tancaram dano O endiabrado Mesmo Ele só tem 75 pontos de vida E quando ele vira Morcego infernal Talvez seja Porque o morcego infernal Tem esses dois escudões Aqui Ele ganha Simplesmente Um ponto de vida Pra caramba E olha aí Matemática Pouca unidade Pro jogador supremo Pouquíssimo exército Bem pra cima Com também um pequeno exército O jogador terrano A transdobra aqui Respondendo a invasão Do jogador ADJ Supremo com 113 De sublimentos Contra 135 Do ADJ Os acontes Sem movimento Minas-Vivas disparam Tem um colosso ali A quarta base Protoss Doida pra começar a funcionar Mas Supremo Não vai ser maluco De se comprometer com ela Ele quer primeiro Se livrar desse ataque Do ADJ Vem pra cima Supremo Aproveitando seus aprimoramentos Tem 3 de ataque 2 de armadura 1 de escudo De plasma protoss Colossos Colossos vão limando Todo exército Terrando Pouca viking Pro jogador ADJ Cai um colosso Mas não vai conseguir Manter a pressão E agora Se o ADJ não acertar Essa galera Que vem reforçar O exército dele Ele vai perder Um por um Dessa turma E vai empurrando De volta O jogador Supremo Vem matemática Tudo igual De suprimentos O colosso Não tem a lança térmica Ainda Nem está pesquisando Estou achando Que está meio perdido Aqui o jogador Supremo Mas agora Ele está empurrando De volta O exército do ADJ Precisa acumular Um exército Eu também acho Que o ADJ Se estendeu demais Naquele ataque Estava tentando matar Com pouca gente E sabendo que O jogador Protoss Ele pode Transdobrar O seu exército Todo de uma vez Por causa Da própria mecânica Protoss Mas O único jogador Que deu dano Econômico Até agora Foi o jogador Supremo E o ADJ Já se recuperou Daquilo É o ADJ Está tranquilo Do ponto de vista Econômico Tem uma entrada Boa de recursos Está bem na frente Do Supremo Aliás Bem na frente mesmo Porque ele Já nesse gráfico De minérios Aqui A gente vê a diferença Vamos olhar Aqui na parte De quantidade De trabalhadores O ADJ Tem a vantagem A esse 74 VCS Você pode somar O número de mules Que ele vai ter Que são pelo menos Umas Deixa eu ver Um, dois Ver se tem mais algum Aqui Três comandos orbitais Então são três mules E o ADJ Nossa O ADJ Estrapolando as 400 Ações por minuto Tomou um Red Bull Antes de vir para o Arena Cup O ADJ Na matemática 74 trabalhadores Para o ADJ 60 Para o jogador Nossa Está sendo dropado Aqui A quarta base Limpinha Aqui pelo ADJ Ele deve embarcar De volta Possivelmente Vai para a principal Mas ele opta Por voltar Vamos ver se ele vai Conseguir salvar A galera Salvou alguns E não vai conseguir Impedir esse drop Supremo Mas Acabou entregando a posição Que vacilo Que vacilo Que vacilo O ADJ Vacilo básico Esse aqui Chamou o oponente Para a base Que ele não tinha visto ainda Vem para cima O jogador Supremo E entra em combate Aqui no meio Com uma unidade Desgarrada Para o Toss Vem avançando Aqui só quero um pilar energético Na humanidade E Nesse momento O ADJ Vai engajar Com o Supremo Numa posição Péssima Para o Supremo Ele vai levar Essa fortaleza planetária Mas pode custar O exército inteiro Do Supremo Tem que tomar cuidado O Supremo Vai se reposicionando O ADJ foge Com os VCS Interessante Como o fato Do ADJ Descer com o exército Dele Forçou o Supremo A se movimentar Para a esquerda Que deu espaço Para os VCS Fugirem Você vê como é Que funciona A dinâmica do jogo Aqui ó As VCS Estão praticamente Todos vivos Ainda Tem pelo menos Uns 20 VCS Aqui nesse bolinho Que o ADJ Conseguiu resgatar Isso é muito bom Para ele Mas o Supremo Em três bases Recompondo Aqui a sua quarta base Vem avançando Pelo mapa Tem bastante aprimoramento Parou Aqueles aprimoramentos Ele já tem Bastante coisa E vai enfrentar O ADJ Que repõe Esse exército Bastante É Pedroca Eu Eu Estou achando Inclusive Que o ADJ Está até vacilando Um pouco Porque ele não tem A invisibilidade Dos fantasmas Ainda Isso seria interessante Seria interessante Para o ADJ Sim O Supremo Tem uma vigia Mas mesmo assim É legal ter isso Para você poder Engajar pelo lado Para pegar o seu oponente De surpresa Mesmo que você Seja detectado Que seja detectado No último segundo Então é Um bom ponto aí Que você levantou Em matemática É Mesmo que tenha Uma vigia aqui Ele tem viking Ele usa uma varredura Se a viking Não atirar no Colosso Vai atirar na vigia E a vigia morre muito rápido Então Estou achando mesmo Que está vacilando Um pouco Assim como Está fazendo A lança térmica Do Colosso Só agora O jogador O jogador Supremo Estou achando sim Que o jogador ADJ está vacilando Nesse aprimoramento Dos fantasmas O Supremo Voltou a macro Agora Minha matemática Vai aprimorar O terceiro nível De armadura Para ele Aprimora também O seu segundo nível De escudos Protoss Lança térmica De longo alcance Vem aí O tempo Não é a favor Do ADJ O tempo É a favor Do Supremo Sim Mas o Supremo Também Ele precisa Ficar esperto Porque minerando Mesmo Mesmo Ele só tem Bastante minério Ainda na quarta base A terceira base Está quase secando A expansão natural Olha como Tem muito Para cima O jogador Supremo ADJ consegue Abrir o concavidade Pulsa O eletro magnético Bem para cima Tempestades Perfeitas Colossos Limão Uma boa parte Do exército Terrano Mas olha Como foi Desintegrado O exército Protoss Posicionamento Péssimo Do Supremo Bem matemática Péssimo Mandou muito Mal Quer dizer Na verdade Acho que foi o ADJ Que mandou muito bem Está matando Todos os ressonados Caiu o Colossos Vai derrubar Os pilares energéticos E agora Pedroca Ele vai precisar De economia E ele não tem O jogador Supremo Bem matemática O caixão Do Supremo Já está Encomendado A DJ Tem muito mais Suprimentos de exército Que seu oponente Tem 4 vezes O que o Supremo Tem nesse momento Macro Ou sem macro O jogador Protoss Precisaria de muito Portal de dobra Para repor Para repor Esse exército Todo a tempo A quarta base Cai Meu caro É uma questão De tempo Até o jogador Protoss Jogar a toalha Bater Dar um tapa No tatame E gritar O GG Porque é uma situação Péssima Para ele A DJ Já tem mais Do que 3 vezes O suprimento Total dele E é uma situação Que o jogador Terrano Desponta Numa vantagem Praticamente Impossível De ser reconquistado Pelo jogador Protoss Não sei se o Supremo Tem noção disso Ele não vê ali A terceira base Refeita do ADJ Não vê a quarta E nem a quinta É Eu só Eu só Posso acreditar Que é isso mesmo Que ele não tem noção Mas agora Esse vai ser o último Confronto E é a GG 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 Fim de jogo Minha matemática GG E vinhetinha Para a gente falar um pouquinho Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma